Ela é amiga da minha mulher Se você mulher queia, tava tudo certo Mulher bonita, mexe com meu coração 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 Não quero, 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 não, não. O meu conhecimento já me avisou, que seu demônio ele vai me entregar. A minha sogra me orientou, que não sabe, que é melhor parar. O meu conhecimento já me avisou, que seu demônio ele vai me entregar. O meu conhecimento já me avisou, que seu demônio ele vai me entregar. A minha sogra me orientou, que não sabe, que é melhor parar. O meu conhecimento já me avisou, que seu demônio ele vai me entregar. O meu conhecimento já me avisou, que meu demônio ele vai me entregar.